Aqui Marco dos Carros das Antigas, neste vídeo, vou apresentar a vocês um clássico da indústria automotiva brasileira, o Ford Corsair Belina 1977. Este modelo foi um dos carros mais populares da década de 70 no Brasil e ainda é muito admirado pelos entusiastas de carros antigos. Vamos explorar a história, o design, o desempenho e os recursos do Corsair Belina 1977. O Ford Corsair Belina 1977 é um dos modelos de carro mais icônicos da indústria automotiva brasileira. Antes de tudo, se inscreva no canal, deixe um like e comente abaixo uma memória deste carro, então vamos ao vídeo. Lançado no final dos anos 70, ele rapidamente se tornou um sucesso de vendas, graças ao seu design moderno e elegante, além do conforto que oferecia aos passageiros. Produzido pela Ford no Brasil entre os anos de 1968 e 1986, o Corsair Belina foi um dos modelos mais populares da marca durante essa época. O modelo de 1977, em particular, foi um dos mais vendidos, graças a uma série de inovações e melhorias que o tornaram ainda mais atraente para o público. Uma das principais características do Ford Corsair Belina 1977 era o seu design arrojado e moderno. Ele apresentava linhas bem definidas, uma frente imponente e uma carroceria perua que se tornou muito popular na época. Além disso, o carro era bastante espaçoso por dentro, com um amplo espaço para acomodar passageiros e bagagens. O motor do Corsair Belina de 1977 era outro ponto forte do veículo. Ele apresentava um motor de 1.4 litros, capaz de produzir até 60 cavalos de potência. Embora possa parecer pouco para os padrões de hoje em dia, na época era uma potência bastante respeitável, especialmente considerando o fato de que o carro era bastante econômico em termos de combustível. A suspensão do Corsair Belina 1977 também era bastante avançada para a época. Ela apresentava um conjunto de molas e amortecedores bem ajustados, o que garantia um conforto excepcional aos ocupantes do veículo, mesmo em terrenos mais difíceis. Outra vantagem do Corsair Belina 1977 era a sua segurança. O carro era equipado com cintos de segurança para todos os ocupantes, além de freios a disco na dianteira e tambor na traseira. O sistema de iluminação do carro também era bastante eficiente, o que garantia uma boa visibilidade para o motorista em todas as condições de luz. Em termos de manutenção, o Corsair Belina 1977 era um veículo bastante fácil de se cuidar. Ele apresentava um motor de baixa complexidade, o que tornava as peças mais fáceis de encontrar e o reparo mais barato em relação a outros carros da época. No entanto, como todo carro antigo, o Corsair Belina 1977 apresentava alguns problemas crônicos. Um dos problemas mais comuns era a ferrugem em algumas partes da carroceria, que era comum em veículos desta época. Além disso, a caixa de câmbio e o diferencial eram componentes que costumavam apresentar desgaste com o tempo, exigindo reparos ou substituição. Apesar desses problemas, o Ford Corsair Belina 1977 continua sendo um dos modelos mais valorizados pelos colecionadores de carros antigos no Brasil. Ele representa um momento importante na história automobilística do país, quando a indústria nacional começou a se consolidar e a produzir veículos de alta qualidade. Hoje em dia, o Corsair Belina 1977 é um carro bastante raro de se encontrar, especialmente em boas condições. O Ford Corsair Belina foi lançado pela Ford em 1968, como uma resposta aos modelos de sucesso da época, como o Volkswagen Variant e o Chevrolet Opala. No entanto, foi em 1977 que o modelo recebeu uma grande reformulação, tornando-se ainda mais atraente e funcional. A nova versão apresentava um design mais moderno e arrojado, com linhas mais elegantes e aerodinâmicas. A grade frontal era mais larga e a parte traseira do carro ganhou um novo desenho, mais fluido e harmonioso. Sob o capô, o Corsair Belina 1977 vinha equipado com um motor 1.4 litros de 4 cilindros, que desenvolvia 65 cavalos de potência. Apesar de não ser o motor mais potente da época, o Corsair Belina 1977 era bastante econômico e confiável. A suspensão independente nas quatro rodas proporcionava um excelente conforto ao dirigir, tornando-o um dos carros mais confortáveis da época. O Corsair Belina 1977 era um carro muito versátil e completo, adequado para famílias e empresas. A carroceria Perua Belina era ideal para transportar cargas e pessoas com conforto, enquanto o Corsair Sedan era um carro mais esportivo e com estilo. Ambas as versões eram muito populares entre as famílias brasileiras, que viam no Corsair o Corsair Belina um carro completo, com bom desempenho, conforto e espaço. Além disso, o Corsair Belina 1977 era um carro muito seguro para a época. Ele vinha equipado com cintos de segurança dianteiros, que eram um item opcional na maioria dos carros da época, e a carroceria era feita com chapas de aço de alta resistência, que proporcionavam uma maior proteção em caso de colisão. As peças eram fáceis de encontrar e o carro era muito resistente, o que o tornava uma excelente opção para quem buscava um carro durável e confiável. Além disso, o Corsair Belina 1977 era um carro de baixo custo, o que o tornava ainda mais acessível para a maioria das pessoas. Como vocês puderam ver, este carro é um clássico da indústria automotiva brasileira e ainda hoje é muito admirado pelos entusiastas de carros antigos. Se você está pensando em comprar um carro antigo, o Corsair Belina 1977 pode ser uma excelente opção, devido a sua durabilidade, confiabilidade, economia e conforto. Além disso, você pode encontrar peças e serviços com facilidade para manter o seu Corsair Belina 1977 em perfeitas condições. Se você já é um proprietário de um Corsair Belina 1977, comente abaixo suas experiências e histórias com este clássico da indústria automotiva brasileira. Se você ainda não tem um, comente também suas impressões e dúvidas sobre este modelo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdos relacionados a carros antigos e clássicos. Compartilhe este vídeo com seus amigos nos grupos de carros antigos, deixe seu like se gostou deste conteúdo. Até o próximo vídeo! E aí